Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto que pode parecer um pouco diferente, mas que é muito comum em alguns lugares do mundo, comidas estranhas. Isso mesmo, algumas culturas têm pratos que podem parecer bizarros para nós, mas que fazem parte da culinária local. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Então, preparem-se para conhecer algumas comidas que vocês nunca imaginaram existir. Nosso primeiro prato estranho é um dos mais exóticos e vem direto do México. Os escamones, também conhecidos como caviar de formiga, são ovos de formiga gigante que são cozidos e servidos em tacos ou omeletes. Parece nojento, mas para os mexicanos, é uma iguaria muito apreciada. Já ouviram falar do aguiz? É um prato típico da Escócia que é feito a partir de miúdos de carneiro, como pulmão, fígado e coração, cebola, aveia e temperos. A mistura é então colocada em um estômago de carneiro e cozida por várias horas. É um prato bastante popular na culinária escocesa, e apesar de não parecer muito apetitoso, muita gente adora. O Japão é famoso por suas comidas exóticas e o Tunei Ebal é um prato que chama muita atenção. Como o próprio nome diz, é um molho de atum cozido e servido com molho de soja. Parece estranho, mas é um prato bastante comum em alguns restaurantes japoneses. Surströmen é um prato típico da Suécia que consiste em um peixe fermentado que é enlatado e consumido com batatas e pão. O cheiro é tão forte que muitos suecos preferem comer o prato ao ar livre, para evitar que a casa fique com um cheiro forte. O balut é um prato muito popular nas Filipinas e consiste em um ovo de pato fertilizado, que é cozido e servido com sal e pimenta. Parece estranho, mas é considerado uma iguaria local e muitas pessoas adoram. E então pessoal, o que acharam dessas comidas estranhas? Algumas podem parecer nojentas, mas é importante lembrar que cada cultura tem seus pratos típicos e o que pode ser estranho para nós, pode ser considerado uma delícia em outros lugares do mundo. E vocês, já experimentaram alguma comida exótica? Contem para a gente nos comentários! Até a próxima!